MÚSICA Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, hoje a gente vai fazer a poção de força Sim, as poções de força que a gente tanto prometeu que ia fazer Vamos fazer hoje Mas tem alguns detalhes importantíssimos que vão atrapalhar um pouco a gente Aqui no caso, a gente vai ter que ir lá pro portal do Nether Então já se prepara que a gente vai ter que ir lá pro Nether Além, vamos precisar de areia pra fazer o Botlow A gente vai ter que ir pro Nether e ir atrás do fungo do Nether Pra depois encher o Button, juntar com o fungo do Nether Depois de juntar com o fungo do Nether A gente vai precisar de pó de blaze Com o pó de blaze galera, a gente faz a poção de força Depois, aí vai ficar a poção de força básica Aí a gente vai precisar de glowstone pra fazer a força 2 Sacou meu bom? Então é muito complicado, é muito chato fazer E bem difícil Mas não é impossível Vamos então ao que interessa Que é tentar fazer essa poçãozinha de força Vai demorar um pouco? Talvez demore Talvez ocorra cortes Mas vamos subir até lá em cima Pra ir naquele portal do Nether Que não sei de quem é E eu tô até com a colinha aqui da poção do Nether Galera no celular Porque senão eu não ia conseguir fazer Porque é bem difícil pra mim Porque eu nunca, ó Falar que eu não fiz, eu já fiz sim Já, já, já fiz Mas eu nunca, tipo, faço direto Entendeu? Eu não faço direto Então eu não tenho nem noção mais ou menos aí De como que faz A gente tem que aprender, né? Ó, tem um bagulho ali já de poção aqui Ó, não sei se o cara tá fazendo as poções dele Mas não pode roubar, né? Ó, tá assim, ó Poção de força O cara já fez aqui, ó O cara já fez 6 poções de força Caraca, o cara fez poção de força pra chuchu Esse cara aí tá preparado Mas ó, o portal do Nether Tão sagrado e tão querido Que a gente quer entrar Então só vamos entrar nele aqui, meu bom Partiu o Nether Agora a gente tem que ir a caça Do fungo Não, não, não Nossa, eu esqueci de clicar Tá, mas tá tudo bem Tudo sob controle A gente tá do fungo do Nether Onde a gente arruma o fungo do Nether Naquelas Tá, aí o problema é Nossa, que esse local Como eu vou voltar pra cá depois, hein? Hum, agora ferrou Agora ferrou muito Vamos anotar aqui então, galera Vamos pegar a colinha de novo aqui Pra gente poder voltar nesse lugar, né? Porque senão estamos um pouco lascados Eu vou tirar aquela foto sagaz aqui pro celular Eu sou sincero, galera Eu tô falando aqui a verdade pra vocês Eu vou mesmo assim De fotinha no celular Porque senão o negócio vai ficar louco pro meu lado E eu não vou conseguir voltar pra cá Beleza Pelo menos agora eu tenho duas colinhas Agora a gente precisa do fungo do Nether Vamos voltar lá pro negócio da foto Com o fungo do Nether Cadê? Tá aqui Vamos lá A gente vai ter que achar então Aqueles Além da gente achar Blaze Esqueci desse detalhe Pequeno detalhe importante Vamos precisar de Blaze, né? Hum, tamo lascado Ah, não A gente não vai só precisar de Blaze, cara A gente vai precisar do pau do Blaze também A gente vai precisar de Blaze pra chuchu Blaze pra caramba, meu mano Tamo bem ferrado Tamo bem no cocô Mas tá Vamos torcer, tá? Pelo menos eu sei que tá lá pra trás o negócio Então tá de boa A gente consegue voltar pra lá Glowstone tem aqui em cima Já fitei Já vou ali buscar aquela Glowstone Ah, tem aqui, ó A gente já pega a Glowstone E fica em relação A Glowstone fica safe Vamos aqui Subir aqui Nossa O que eu bulei ali? Deu um jump louco ali em mim Deu uma tontura ali Deu uma doença da tonta louca Vou pegar um pouco de Glowstone Que a gente não vai precisar de tanto assim Não, mas vamos pegar bastante Pra não faltar Aquele velho ditado Melhor sobrado que faltar, né? Bem melhor Tá, a gente já tem 21 aqui Nossa senhora Tem pra caramba Isso aqui é pra caramba Agora, o único problema agora É que é encontrar o fungo do Nether, né, velho? Vai ser o maior problema de todos Se não... É, o maior Com certeza o maior, galera O fungo do Nether O negócio é difícil de achar E... Pera aí Tem mais Glowstone aqui, ó Apaga isso aqui Apaga isso Pelo amor de Deus Apaga Apaga Tem mais aqui, ó Pegamos Pô, tem mais ali Mas uma só Não vai fazer diferença alguma Pra gente agora Tá Então vamos lá Agora vamos à caça Do... Do Nether, né Do Nether brabo agora Que é aquele templuzão Bolado do Nether A gente vai ter que ir pra lá Nossa, agora estamos lascados Totalmente, velho Agora estamos no meio da... Agora é a hora que a Jaberonga estrala E a criança chora Meu Deus Onde vai arrumar fungo do Nether E pau de blaze Pau de blaze é fácil Se tiver blaze Mas se não tiver Estamos lascados Esse é o problema Aqui já não vai ter nada A gente não vai... Nossa, vamos andar pra caramba Porque já tem negro Que já fez poção de força Então é certeza que já utilizou Provavelmente Os templos do Nether Que estão aqui próximos A gente acabou voltando pra trás Fizemos uma Merda de uma caquinha Não era pra ter voltado aqui, galera Era pra gente seguir reto Fizemos merda Vamos reto Então aqui seguindo E o procedência reto Até achar Porque provavelmente O que tem perto aqui A galera já usou É certeza absoluta, galera Porque, ó Porque, mano Tem dois ali Negóis de blaze Então certeza absoluta Que já utilizaram E já fizeram de tudo aqui já O problema mesmo Acho maior Não vai ser nem os blazes Vai ser o fungo, cara Porque o fungo É chato O fungo do Nether de achar Porque, tipo Muitas vezes você não encontra ele Tem uns magma cube ali Que a gente não vai utilizar agora Que eles não dropam O que a gente quer Ou dropam Não sei, velho Será que dropa? Eu vou fazer aquele teste Porque eu não quero ser xingado Nos comentários depois Porque se dropar Eu vou ficar bem triste Porque o galera vai me xingar um monte Falar Nossa, magma cube Você ficou atrás Dos blazes atos Sendo que o magma cube dropa Não vou testar Não, só dropa a cube No seu par Tem um ghastle ali em cima Já colhei de longe A gente vai ficar meio esperto Com esse ghastle aí Porque o bichão é brabo Tá jogando já coisa na gente Ai, meu Deus do céu Vamos pra esse lado aqui Esse lado parece mais safe Mais de boa Cara, mano O Nether é embaçado, né? Dá medo de vir pra cá Tem um zombie pigman ali Tem mais uma coisinha ali Tem mais uns negócios Nossa, eu jurei Que eu tinha dropado Minha espada sem querer Mano Eu juro que eu ia ficar Muito louco Comigo mesmo Se eu faço isso Mas tá, tem muito ghastle pra lá Então nem vou pra aquele lado ali Vamos achar outro Ui, velho Quase que eu caí lá No meio do buraco da lava Vamos ficar esperto Com esses buracos, Michael Você vai fazer caquinha Se você fizer caquinha Você vai fazer merda Merda não é o que a gente quer agora, mano Ah, nem um pouco Tô bem suave de merda agora Então vamos com calma Colocar a cabeça no lugar E vamos seguir de boa Tá, aqui a gente pode descer A gente vai ficar lento? Vai Mas a gente tem um método aqui, ó A gente passa aqui, ó A gente passa pulando sobre as pedras Porque o bug aqui é louco O processo é lento A gente tem estratégia do louco E ali já fizeram, ó Provavelmente o ganho foi ali pra cima Você tá vendo que tem pedra ali? E não fui eu Então o ganho já passou por aqui Estou falando pra vocês Certeza que já utilizaram O templuzão do Nether Que tá por aqui por perto O que tiver por aqui já utilizar Então vamos com calma Vamos inclusive construir uma pontezinha aqui Sobre essa lava Porque eu não quero brincar com lava Porque lava mata E eu não tô afim de morrer Nem um pouco Perder tudo E voltar do zero, né Isso não é o que eu quero no momento Então tá Fizemos uma barreira aqui Inclusive pra passar É, serviu de barreira Esse negócio aqui Boa Já era Passamos então Do primeiro obstáculo E vamos pro próximo Sobrou uma pedra aqui Eu vou até jogar lá fora Vamos pro próximo pack aqui Porque pedra tem sobrando, tá? Sobrando aqui pedra Não tô achando nada, mano Tamo lascadíssimo Bem falaram Que tá complicado Achar as coisas no Nether aqui, né É, clã Vai ser difícil Vai ser difícil Bem complicado Mas, né Fazer o que? Galera, o que eu vou fazer então? Fazer aquele pequeno corte Aquele corte sagaz Pra não ficar aquele vídeo chato Aqui pra vocês entrarem em desespero E me xingarem, né Porque eu sei que ninguém gosta De ficar vendo um vídeo Onde, sei lá Você só fica andando E atrás das coisas Na hora que a gente encontrar Então o templuzão do Nether A gente volta pra vocês Demorou então? Até já Voltei, galera E finalmente achamos O templo do Nether Não demorou muito Mas achamos, né Graças a Deus Tá Vamos ao que interessa Aos materiais necessários A gente necessita aqui De fungo do Nether Que a gente normalmente encontra Aqui Deixa eu já Vou quebrar Já vou quebrar Invadindo aqui o negócio A gente encontra fungo do Nether Normalmente Embaixo de umas escadas Se eu não me engano Algo do gênero Assim E tal Blazer também Não sei se vai ter aqui A gente vai ter que ver Se isso aqui já foi explorado Por alguém também Vamos torcer que não, né Vamos torcer que não tenha sido Explorado por ninguém Que a gente seja o primeiro A estar nessa caverna aqui Tem um baú Vamos ver Ó, tem quatro iron Tem um isqueiro Que a gente vai usar Provavelmente pra alguma coisa Quem sabe Não sei Pega, né Importante Não tem mais nada aqui Tem cela pra cavalo Aí tem o que? Tem mais um baú Vamos ver Petoral de ouro Pega isso aqui Cela pra cavalo Pra cá tem uma entrada também Que eu não sei pra onde vai Pra cá também tem Vamos ver O que vai acontecer pra cá Pra cá não vai ter nada, né Ali Tem blazer ali, galera Vou pular ali Vou pular ali que tem blazer Nossa, caraca A gente tomou muito dano E não conseguimos acertar o blazer É isso mesmo? Nossa, ele subiu lá pra cima, galera Tá, vamos com calma Porque ele pode derrubar a gente Mas vamos subir aqui em cima Atrás desse blazer A gente matou? Ah, matamos, galera Matamos e eu não errite Mas ele não dropou O material necessário Que é o blaze powder Beleza Mas pelo menos achamos um blaze Sabemos que aqui tem spawn, né Pelo menos eu acho Vamos torcer Nossa senhora Esse bicho que é embaçado Nossa, esse bicho é tenso, galera Ele deu Wither em 6 segundos em mim, mano Mano, esse bicho dá medo E é isso, velho A vida que ele vai consumir Tem que tomar cuidado Com esses bichos aqui também Porque pelo jeito A gente vai ter bastante deles aqui Vai ter bastante encontro com eles Aê, boa, mano Boa Fungo do Nether Nice Encontramos Aí, ó Tô falando, galera Confia no bagulho Já encontramos o fungo do Nether Num baúzinho Num mocos ali, ó Num mocos do mocos E já veio gente aqui Ô, esse aqui foi meu Foi meu, né É, esse aqui foi eu que usei Tá, pra cá pra baixo Tem lava Pura lava, né Quero chegar ali perto Aqui não tem nada Vamos ver pra essas bandas aqui Na dica Tá, vamos seguir aqui um pouco Ali tem mais fungo do Nether Nice Maluco do céu Encontramos, mano Era a esqueletão Esqueletão embaçado Nossa, ele deu hit Nossa, ele conseguiu me irritar Mas tá, encontramos mais fungo do Nether, galera Temos fungo pra chuchu Temos fungo pra dedé Vamos pegar tudo Passa tudo pro pai Era isso que não era crescido? Era, mas não importa Tamos com 26 fucking fungo Era isso que eu queria, meu bom Agora a gente vai precisar encontrar Blaze, né Blaze vai ser uma matéria difícil de encontrar aqui A gente tem 26 fungos A gente vai precisar de muito pau de Blaze, então Beleza Agora o problema aqui é encontrar spawn de Blaze Aonde a gente vai encontrar isso daqui Só quero spawn de Blaze Aqui não tem nada Vamos botar tudo pra trás Então aquela caminhada enorme de novo Vamos lá atrás do pau de Blaze Que era isso que a gente quer É ele que nós quer É ele que nós vai buscar agora O pau de Blaze Aqui foi pra cá que a gente subiu Não, a gente desceu Calma Não, pra cá não tem nada, né Não Pra cá, deixa eu ver Nada Acho que eu tô ouvindo fogo Faz sentido ter Blaze Mas o Blaze fez outro baú Na verdade Agora eu vou ter que colocar, galera Música Infelizmente os hostiles de Kratos Eu vou ter que colocar Pra gente tentar ouvir Blaze Porque eu não sei onde vai ter Blaze Não Tem um zombie pigman ali É, tô só ouvindo zombie pigman Tá, a gente vai ter que... Ai, isso aqui eu não quero, velho Joga fora Sai de mim Pelo amor de Deus Carvão Sai, esqueleto Bom, esses bichos aí Esses bichos, mano Esses bichos embaçados Tá Por aqui tem mais coisa embaixo Beleza, já fitei aqui já então Tem mais Nether Aqui tem um spawn de Blaze Ah, não Achei que era o Blaze ali Mas não é não Tá, vamos pegar tudo isso aqui também Porque é importante Porque vai que falta, né Vamos... É aquele velho ditado, galera Vamos pegar pra não faltar, né Porque é melhor sobrar do que faltar Então agora a gente só falta o Blaze Ali Vamos ter um Blaze ali na frente Esse Blaze aqui vai ser aquele Agora Nossa, esse aqui é grande, hein Esse aqui é o grandão Vamos dar uma despistada ali aqui Eu vou dar o Dibre Ele aqui, olha Ele vai querer tacar fogo em mim Dibrei Tomou Dropou? Não, não dropou o pauzinho, galera Mas ali tem spawn Nice, que delícia, velho Encontrou um spawn de Blaze Era isso que eu queria, clã Era disso que eu tava falando, meus amigos Aqui, ó Já manda poupar esse Blaze aqui Já mata os dois E não dropou Infelizmente não dropou o pau de Blaze aqui O negócio tá embaçado A gente matou quatro Blaze E nenhum dropou o pau de Blaze Nossa, a sorte não tá muito boa hoje, não Vamos com calma Mas a gente tá de boa Uma hora drop, eu acredito nisso, galera Eu acredito que uma hora vai dropar esse spawn de Blaze E aí o chicote vai estalar pra esses caras Vamos esperar spawnar mais Blaze aqui então Na verdade, que não sei o que eu vou ficar fazendo Eu vou ficar matando esses Blaze aqui infinito Até dropar bastante pauzinho Na hora que tiver bastante pauzinho Na verdade eu vou voltar pra vocês Na hora que a gente encontrou o spawn é suave Porque a gente vai ter muito pauzinho de Blaze Esse que é o problema Eu não quero ficar muito no Nether fazendo vídeo pra vocês Tem um esqueleto dois Por sinal Matou um já Já foi um pra fita Tem outro ali Já vou matar os dois Pra não ter empecilhos, né Que eu não quero ter empecilho algum com esses bichos Aí ele irritou eu, conseguiu Mas tá, tem ali mais esqueleto Tem um manila que bloque ali também Legal, pô Muito legal Nossa, a gente vai ter que pular aqui, ó Pulamos Boa Tem mais Blaze aqui Tem um Blaze aqui, ó Nesse caminho Eu vi que tinha outro ali também Vamos matar esse aqui A gente volta lá Dropa pau de Blaze, por favor Não dropou, velho Que merda Dropou sim, boa Dropou pau de Blaze sim Temos um Tá A nossa máquina a gente já tem lá pra fazer, né A máquina pelo menos a gente já tem Eu crio umas duas máquinas Mas eu vou ficar ali então, galera Fazendo aquela estratégia ali, né Ficar matando Blaze infinito Até dropar bastante pau de Blaze A hora que tiver com bastante pau de Blaze O Maikin volta pra vocês, demorou? Então tá, galera É isso aí Eu vou lá E até já Voltei aqui, galera E já estou de volta na terra E eu já peguei todos os materiais necessários A gente conseguiu muito pau de Blaze A gente conseguiu 13 pau de Blaze E eu voltei E tá Beleza Já estamos na terra Catei inclusive a Sandy Que é o que a gente vai utilizar agora Só que eu não tenho carvão Porque eu deixei nosso carvão no baú Mas não importa que eu tenha madeira Eu vou usar essa madeira aqui mesmo E se exploda o mundo Vamos lá começar a cozinhar Então nossas Deixa eu já colocar um pack aqui Metade das areias aqui Um pack aqui E metade das areias ali Coloca a crafting table do ladinho Que a gente já vai começar então Os craftings Beleza Qual é a procedência da situação aqui? Cada bottle que a gente faz A gente vai ter que misturar Com o fungo do Nether E vai dar uma bottle pronta É isso mesmo? É assim que se procede? Eu tenho quase certeza que sim Não vou dar certeza Eu tô vendo aqui Eu acho que é isso, galera A gente tá fazendo pela primeira vez aqui em vídeo Eu nunca fiz poção em vídeo Então vamos lá Torçam por mim, tá? Torçam que dê tudo certo Vamos torcer, tá? Beleza Se eu não me engano é assim A gente faz, beleza Deu três Suave Aí tá Agora a gente tem que craftar aqui O negocinho Que é aqui E aqui A gente vai fazer dois A gente vai fazer duas Da máquina desse daqui Porque vai ser necessário dois Pra fazer mais rápido, né? O negócio Inclusive acho que até três Dá pra fazer Quanto pauzinho de blaze dá? Dá dois pauzinhos de blaze Cada negócio É, dá pra fazer três, galera Vamos fazer três Da máquina pra ser um pouco mais rápido Dá bastante poção pra gente E o resto tudo a gente dissolve Porque vai dar vinte Vamos ter pelo menos Pelo menos vinte poções, né? Então tá bom Vamos pegar aqui Mais aqui Mais aqui Que a gente vai enchendo os bottles Eu precisava fazer um baú Vou pegar um pouco de madeira aqui, galera Só pra mim fazer um baúzinho Depois eu devolvo Um baúzinho pra mim guardar as coisas No momento aqui, né? Vamos lá guardar as coisas necessárias E desnecessárias Quer dizer aqui, né? A gente guarda tudo aqui E deixa só os materiais Que a gente vai utilizar Pra fazer Isso aqui não vai mais Isso aqui não Beleza, isso aqui vai Vamos ficar na mão aqui Só com as coisas necessárias, né? Que é tudo isso aqui Beleza, isso aqui a gente vai usar tudo Vamos lá colocar os três Os três negocinhos aqui Vou colocar aqui, ó Vou colocar Não, aqui não Aí será que quebra? Espero que isso não suma Ah não, quebra de boa Suave Então tá, coloca aqui Aqui e aqui Fechou Agora a gente tem que encher os bottles, né? Vamos esperar a gente sair mais um pouquinho de bottles aqui Que vai dar bottle pra chuchu também Beleza Deu pra fazer mais Não, calma É aqui, ó É aqui o formato do negócio Deu pra fazer Dezoito Dezoito é pra caramba, velho Dezoito é muito Então tá bom Vamos encher todos de água Vamos lá encher todos de água Encher todos de água Inventário completamente cheio de bottles Vamos lá Agora a gente coloca o bottle aqui O bottle aqui O bottle aqui E a gente coloca o fungo aqui É isso Tá, eu vou dividir em três Espera aí Como que eu vou fazer essa divisão? Divide aqui Divide aqui Divide aqui Divide aqui Divide aqui Tá, a gente junta esses dois aqui Fica doze parecido A gente junta aqui Dividir um pouquinho aqui Tá Divide aqui E esse aqui vai pra treze Esse aqui vai pra Quatorze Quinze E beleza Vamos ficar com dezesseis, né? Tranquilo então, meu bom Manda aqui Manda aqui E manda aqui Se eu não me engano é isso mesmo que a gente prepara É assim que a gente se prepara Eu não tenho certeza A gente tá fazendo tudo de uma vez Sem certeza Isso é nada bom pra mim Isso é uma coisa de louco, na verdade, né? Coisa de idiota fazer isso aqui Tá, eu não coloquei os buttons aqui Eu sou um animal Agora colocamos Mano, olha como eu vou Olha como eu vou na caquinha Aí o negócio tá A Wicned Potion Waterboro Beleza Tá Wicned Potion Agora a gente tira Ou Agora a gente coloca isso aqui Aí vai virar a poção de força É isso? Tomara que eu esteja fazendo certo Eu tô rezando muito Pra tá fazendo certo Porque se eu não estiver fazendo certo Vai dar muito ruim Que eu vou gastar coisa à toa Já virou a Wicned Potion Beleza Já virou o Wicned Potion também Vamos pegar um pouco aqui Desses Pauzinhos de blade Não, não é tudo, velho Aí eu caguei Aí eu fiz caquinha Aí eu fiz caca Tá, coloca a metade aqui já Que já tá o Wicned Potion Já deixa fumegando Tira isso daqui também E já coloca pra fumegar o negócio Tudo sob controle, meu mano Tá funcionando aqui o White Wilson aqui Vamos lá Falta pouco Vamos torcer pra funcionar E virar a poção de força Eu tô rezando muito Vamos lá Vamos lá Virou Virou a poção de força Boa, conseguimos Não é tão difícil quanto eu pensava Agora a gente coloca a Glowstone, galera Que aumenta o tempo Ela tá aqui com quanto tempo? 3 minutos Ah não, a Glowstone aumenta a efetividade dela Se eu não me engano A Redstone Vai aumentar o tempo Quase certeza Beleza, se a gente conseguir Isso é importantíssimo De 3 minutos vai pra 8 De 260% com 8 minutos Muito bom Não sei se existe Mas se existir vai ser legal Beleza Fizemos aqui então já Tá lá Fez 260% galera Força dela tá 260 fucking por cento Agora a gente tira aqui Vai devolver aqui E vamos fazer mais algumas Tem poção pra caramba, velho A gente vai ter muita poção, meu bom A gente vai ter muita poção Agora coloca metadinha aqui, né E vamos continuar aqui no trabalho Aqui no negócio Beleza Vou dividir um pouco aqui Coloca um aqui, um aqui E coloca um aqui, um aqui Fechou Agora a gente coloca isso aqui Pra aumentar a durabilidade do negócio E o João morreu com uma aranha Beleza Já fizemos aqui Virou a Awakened Potion Aí a gente tira aqui A gente coloca o Blaze Powder Pra virar de força Aí aqui a gente já transformou elas Em todos 260% A gente tira aqui Coloca isso aqui Coloca os Buttons de novo Galera Que trabalho A gente vai ter muita poção de força Muita poção de força Maluco Mas galera Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixem seu like Demorou Porque eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui